o capote já estamos de volta que está falando do capote o capote no filme do filme sobre ele né ele é escritor ele quando ele tá com a mulher ea gay quando ele tá com a mulher ele pagava para alguém vir ali pedir autógrafo para ele do último livro dele é maravilhoso e instigante esse assunto é tratando que nem no intervalo a gente consegue com dele a gente passa a discorrer mais sobre o assunto ainda eu recebi dois vídeos eu pedi outro dia para os professores de filosofia mandarem algumas coisas fotografias vídeos sobre o que eles fazem na escola que faz a diferença na escola eu acho que o professor de filosofia é um perigo não é do tipo de vídeo não eu vou selecionar antes porque assim o professor de filosofia também está sendo muito bem recepcionado porque ele está fazendo a diferença na escola ele chegou com um gás diferente dos outros professores e ele não é professor de história que vai lá para ensinar a história da filosofia por exemplo no geral está mesmo é no geral está inclusive eu vou aproveitar aqui que é uma briga uma briga de estado mexendo a ferida né nós estamos com o problema porque o estado infelizmente para cumprir é grade curricular o problema que o aluno acaba achando chata aula de filosofia aqui no ano passado talvez ele teve aula de filosofia com o professor de geografia ou de artes mas é e acaba delegrindo mais ainda né é porque aí o cara empurra com a barriga né o cara empurra matéria com a barriga não é fácil você dar aula de alguma coisa que você não sabe é difícil já é difícil quando você é formado na área eu sou mais radicalista acredito que o estado não deveria nem conceder essa possibilidade eu também acho na área de filosofia para dar uma entrar numa sala e dar aula de filosofia deveria ser por formação filósoa obrigatoriamente você não entra para fazer uma cirurgia cardiovascular sendo dentista não é mesmo não é que a educação não se leva a sério né essa questão eu fiz estágio eu fiz estágio numa escola lá em seropédica fazendo a a graduação da licenciatura em filosofia e a professora de lá que a rosimar vou mandar um beijo para rosimar que eu adoro ela ela não era formada na área foi buscar aprender agora vai fazer filosofia e ela começou a fazer montou a rádio da escola né e agora ela está vendo para montar sobre a o grêmio estudantil mas são ações práticas né práticas na escola envolvem todos os alunos de todas as séries os outros professores isso engloba todas as matérias quer dizer é filosofia na prática é filosofia na prática se você vê que bacana que são esses projetos e aí eu pedi outro dia para alguns professores mandarem o que eles estavam fazendo e eu separei dois vídeos um que é do professor nedilson silva da escola estadual hélio palermo lá de franca interior do estado de são paulo esse eu não vou conseguir passar porque ele está em flv um formatinho muito chatinho a gente não conseguiu passar na tv mas eu vou nossa mandar um beijo pessoal da escola manda o vídeo coloca no youtube o vídeo que eu consigo passar aqui e o outro vídeo que é da escola estadual padre anchieta anchieta de pilar do sul que é no interior do estado de são paulo que eles fizeram para as olimpíadas de filosofia eu separei só um trechinho do vídeo depois vocês quiserem pode procurar no youtube que tem mais eu pedi o fernando colocar sabemos que o tema não se esgota aqui e muitos serão os argumentos que surgiram com o passar do tempo mas vale deixar dois recados importantes o primeiro quem nos presenteia é o filósofo moderno michel de montanha que diz filosofar é aprender a morrer e o segundo vem de filósofo da grécia antiga que firmou sua existência numa máxima simples uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida e assim como sócrates esperamos que vocês continuem à busca por reflexões que problematizem a existência humana assim como a busca pelo bom por aquilo que é belo e pelo verdadeiro tchau até breve isso é um cemitério exatamente porque esse vídeo eles falam sobre a questão da morte não tem né exato estudaram para falar fizeram vídeo na rua foi super bacana pode deixar a filosofia prática e mais agradável do que só o que a gente imagina da teoria da sala de aula dos livros é porque agora legal que ali se você vê no vídeo elas fizeram a leitura né os alunos fizeram a leitura dos textos de filosofia ele selecionou alguns textos e e aí a montagem do vídeo assim de tentar explicar com fotos e com outros vídeos o que é aquilo que o que é aquilo que o filósofo está tentando dizer que é muito legal quando fala sobre a felicidade quando filósofo fala sobre a morte eles pegando outros vídeos e tentando explicar o que era aquilo perguntando para as pessoas na escola o que é isso elas buscaram assuntos correlatos para poder falar sim da forma das vamos tentar explicar porque quando você quando você faz esse trabalho é isso que as pessoas não não conseguem compreender como é que o trabalho funciona na internet como é que o trabalho deve funcionar as pessoas acham assim assim não o trabalho morreu aí não o trabalho não morreu aí quer dizer isso daí é o ponto de partida porque agora eu tô aqui né eu posso ir lá abrir o vídeo e deixar uma uma nota lá para as garotas né então então aí ela passa a interagir com filósofos por exemplo o professor de filosofia o que é filósofo botou eu em contato através desse vídeo com outros filósofos eu já tenho uma coisa para dizer para a garota lá né eu vou falar assim ó toma cuidado que a morte né preparar para a morte não é a morte morte literal não é morte morte é porque você vai ter o né o montante está pensando no platão você vai perdendo o contato com sensível você vai sensível você vai você vai indo para o supra sensível o que que é o supra sensível é o intelecto né então você vai olhando pelo olho do intelecto e menos pelo olho da visão né com isso você vai aprendendo as coisas conceituais e menos as coisas sensíveis né é um platonismo do michael de montaigne né então você começa uma conversa agora é claro né começa uma conversa porque porque eu tenho interesse em conversar em filosofia porque eu sou filósofo eu vou lá a uso vídeo dela para começar a conversar com a garota exatamente entendeu não na dando aula na universidade na faculdade na verdade eu dou aula em curitiba às terças feiras né é o que acontece nós temos uma discussão bem interessante que quando a gente coloca essa questão da filosofia de ter toda essa problemática e também que essa questão da vaidade e aí se pergunta mas onde que se aplica mas a filosofia ela não é tão ela não é é palpável ela não é palpável porque a nossa sociedade contemporânea está muito acostumada com o imediatismo é hoje nós temos enlatados congelados macarrão de três minutos eu faço tudo no microondas todo jovem quer coisa para ontem e pensar requer esforço é ele não quer pensar agora as outras disciplinas elas são mais imediatas porque basta decorar a fórmula ou saber onde eu coloco a vírgula e eu vou resolver ali agora filosofia às vezes nós terminamos uma aula sem resolver o problema e essa é o interessante existem problemas que estão há dois mil anos aí e não foram resolvidos ainda o filósofo ele não vão ser resolvidos e existem problemas que nem foram levantados ainda às vezes eu falo assim a filosofia às vezes serve para fazer pergunta onde ninguém foi colocar o dedo ainda naquela ferida e acha que na verdade o filósofo não tem que dar respostas que coisa chata isso então então você vai lá joga o problema e não dá resposta é porque o cara está confundindo questão com o problema é um erro achar que o filósofo é que deve dar solução nós devemos colocar outras questões que não foram colocadas antes não dar respostas para um problema é um problema que eu estava querendo dizer aquela hora era outra coisa também que eu esqueci agora lembrei que é o seguinte muitas vezes a essa história do problema a pessoa fala é você põe o problema e não dá resposta é que problema é problema mesmo exato diferente de não é questão não é questão um problema um problema é você ficar problemático exato se problematizar você se problema o que é você ter um problema é eu brincava muito o seguinte a gente chegava na aqui na dava aula na na puc aqui de são paulo uns 20 anos atrás e o pessoal chegava e falava assim paulo eu estou fazendo minha dissertação de mestrado mas eu não tenho ainda um problema eu faço em pé 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 vem aqui eu tenho um monte pra você ó vamos encaixar veja só ó meu talão de cheque vermelho ok eu vejo aqui está acontecendo aqui em casa tô me divorciando são problemas isso é problema isso não é questão eu quero ver se resolver isso aqui bicho entendeu ah mas é lógico é isso aqui que é problema né e é isso que a filosofia vai vai meter a mão mesmo né eu acho que você inclusive tem um um você está metido num problema um problema grande um problema grande né que a defesa do consumidor exatamente que é um trabalho correlato que eu que eu exerço ali mas na verdade é uma atividade filósofo porque porque nós tivemos uma discussão no brasil é muito interessante que foi quando começou essa essa a ideia da defesa do consumidor o que que a esquerda falava que nós veja só há pouquíssimo tempo atrás a esquerda falava e uma parte da esquerda ainda fala que fazer a defesa do consumidor era esquecer que consumidor não é cidadão que nós temos que educar para a cidadania e não para o consumo quando hoje né nós descobrimos pela defesa do consumidor que se nós não não fomos defendidos como consumidor não não vamos ser cidadãos primeiro que você não consegue não consegue não ter consumidores numa sociedade capitalista onde eu tenho que trabalhar e você tem que trabalhar para comprarmos alguma coisa é e qualquer sociedade qualquer sociedade então não existe a possibilidade de não ter um público que consuma agora eu falo defesa sim pronto já problematizou aí falei em defesa de passou a ser mal visto mas eu falei em defesa do consumidor eu estou falando que numa argumentação em favor de alguém pronto eu tô falando de filosofia você falou com cidadania está falando de sujeito você vai envolver questões problemas e problemas de grandes esferas que estão envolvidos ali sim né problemas estatais problemas privados com as empresas com o judiciário então você tem uma problematização e para solucionar talvez se requer um método filosófico para resolver essa situação às vezes você não tem o que que você vai fazer poxa nossa legislação é baseada em muita coisa da filosofia exatamente exatamente nossa legislação é kantiana ela é extremamente kantiana e a questão de direito das crianças é russoniana o direito está pautado é tanto no direito dos romanos na lei das 12 tábuas como também no direito grego lá onde eles discutiam essas questões na assembleia grega exatamente então nós carregamos muito de filosofia também na sobretudo na área do direito nós mudamos muito nós mudamos muito essa essa noção de que o cidadão é não tem nada a ver com o consumidor nós estamos mudando a cada dia nós estamos mais convencidos né de que se nós não formos consumidores nós não vamos poder ser nem cidadão nem gente nem nada é a defesa do consumidor deixou de ser uma defesa do consumidor para ser uma defesa do homem na verdade é uma defesa dos interesses da sociedade sociedade dos humanos em geral porque a sociedade é obrigada de alguma forma a consumir nós temos que e não temos nenhuma defesa que ampare legalmente porque o código de defesa do consumidor existe há 22 anos são 22 anos de código e agora que está se começando mais a evidenciar algumas questões com o meu amigo Celso Russomano que eu tive em 2010 ele fez uma lei que aprova e determina que cada estabelecimento comercial tem um código de defesa do consumidor hoje a nossa abordagem quando nós vamos fazer uma matéria ela é um pouco diferente de algum tempo atrás chegamos a apanhar mesmo do comerciante chegando lá para resolver o problema que poderia ser resolvido como na filosofia na base do diálogo mas na verdade não parte-se por uma agressão física porque não se dá conta de resolver problemas a sociedade não aprendeu a resolver problemas então esse imediatismo do qual eu falava as pessoas querem tudo para ontem faz com que filosofia se torne para mim um peso porque eu não dou conta dela na hora eu termino uma aula colocando mais perguntas para o aluno do que dando respostas é lógico mas para isso, para instigar que ele se faça mais perguntas saindo dali por que as coisas são dessa forma e não daquela? por que eu tenho que fazer isso dessa forma e não dessa? ele ser um interrogador para que ele não saia do ensino médio como eu falo para eles, para não correr o risco de sair um banana e sim um ser pensante senão a sociedade vai ficar repleta de bananas pessoas que não pensam e não tem autonomia de pensar é, porque você precisa conhecer os seus direitos saber quais são os seus deveres e como cidadão você precisa aprender a questionar as coisas você precisa aprender a pensar isso é um exercício também que a gente deve fazer uma sociedade você acha que umas coisas são, parece pequeno mas as coisas são, do pequeno elas viram coisas grandes você tem uma sociedade que não consome direito ela é uma sociedade que as pessoas, cujo direito de consumir não é efetivado ela é uma sociedade prestes à anomia prestes à anomia as pessoas não acreditam nisso mas elas se esquecem que a União Soviética tinha 70 anos e as pessoas não estavam contentes com o consumo e isso corroeu o regime muito mais do que 70 anos de combate ao regime Cuba teve que abrir as portas agora, de certa forma começou a receber as coisas começaram a ceder um pouco mais o cara comprava uma geladeira porque não tem como mais e a geladeira não chegava e ele não tinha pra quem reclamar isso dava uma insatisfação pessoal nele maior do que a perda da liberdade política e o cidadão é só o que é o seu dia a dia o que você lida com todo dia é o seu problema real do dia a dia e o consumidor que passa por isso no caso como você citou uma demora numa entrega um problema que está trazendo uma insatisfação interna pra ele vai refletir na sociedade porque ele vai sair mais nervoso no trânsito ele vai tratar mal a mulher e os filhos vai influenciar diretamente veja como as coisas estão relacionadas veja só, você está aqui você compra um computador você compra um computador aí as lojas não mandam o computador pra você é, eu conheço uma história assim você fica muito bravo muito bravo mas você escutou de uma vizinha que se você reclamar com o Procon resolve isso é uma válvula de escape é uma alternativa é uma alternativa aí você vai pelo Procon agora imagine você numa sociedade aonde quem entrega pra você é uma companhia que é estatal e quem é aquele cara que vai ouvir a sua reclamação também é estatal e é o mesmo burocrata então é o senso amigo é governo é governo é governo é governo resultado não é que eu estou defendendo a livre iniciativa aqui eu estou falando de como que as coisas né se tornaram pro tipo de socialismo que se desenvolveu uma questão onde o direito do consumidor de você receber as coisas aí tem um outro problema imagina se todo aí tem um outro problema aí você abre a internet ou abre a TV e vê o outro do outro país ali do seu lado recebendo aquele computador que você há um mês está esperando no prazo combinado no prazo combinado aí vamos supor que você é um professor você vai dar aula na universidade aí você vê você sem um computador dando aula numa belíssima universidade e o outro com um computador dando aula numa belíssima universidade no caso da Alemanha oriental e ocidental é óbvio que você vai começar a ficar com o saco cheio porra claro isso causa indignação interna traz transtorno externo agora você imagina o que aconteceu por exemplo essa história do computador aconteceu comigo eu comprei um computador e não me entregaram numa loja virtual porque se fosse uma loja eu comprei pela internet então assim se fosse uma loja física eu teria ido lá na loja feito um escândalo exercido o seu direito dado na cara de todo mundo não eu ia fazer um barraco minimamente eu ia tentar fazer alguma coisa fisicamente que chamasse a atenção mas pela internet eu não tinha o que fazer você não tem como gritar pela internet não tem esse é o problema quer dizer você grita ali nas redes sociais pros seus amigos talvez tome uma certa proporção exatamente mas não resolveria meu problema e pelo PROCON eu resolvi então você tem por quê? porque você tem uma instituição que pode brigar com uma outra que é o Estado agora eu falo assim brigar com uma outra que é a loja eu vou tentar exemplificar você tem uma pluralidade deixa eu tentar exemplificar isso que você está falando para as pessoas entenderem em casa imagine se toda vez que você processa o governo porque aconteceu alguma coisa você sofreu um acidente pede o seguro DPVAT ou você caiu numa calçada você pede indenização para a prefeitura porque você se machucou quem já fez isso e nunca recebeu nada ou então esperou 20 anos para receber sabe do que eu estou falando então imagina se com tudo fosse assim você tivesse que esperar 20 anos para a solução do problema chegar se o computador chegasse 20 anos depois na sua casa pode parecer até um pouco de radicalismo por alguns que estejam assistindo pode se considerar um pouco de radicalismo mas eu não considero porque eu acho que todos esses problemas que nós estamos tratando eles tem sim uma abordagem uma ligação com o próprio ensino de filosofia no Brasil se a gente talvez começasse mais cedo algumas estruturas lá no Paraná algumas escolas elas tem uma tradição europeia e na Europa os alunos do ensino fundamental do fundamental 1 eles tem aula de filosofia aqui nós colocamos aula de filosofia a partir do ensino médio uma aula semanal ele já chega preocupado assustado e com um certo preconceito se ele fosse se fosse uma disciplina como matemática e português ele não assusta porque ele está vendo aquilo desde o primeiro ano do fundamental ele já viu ciências que seria a continuidade é a biologia então ele não se escandaliza tanto agora filosofia nós colocamos muito tardiamente no ensino médio a sociedade fica menos crítica nos países da Europa a sociedade é mais crítica produz mais mas é o que eu estou chamando a atenção para o próprio lado dele da história do consumidor pelo seguinte que muitas vezes as pessoas acreditam que ser crítico é ser crítico em relação a determinadas coisas só especificamente aquilo especificas então por exemplo se você se você reclama de uma corrupção governamental você é crítico mas se você reclama da geladeira que você não recebeu você não é crítico você é um reclamão exatamente é taxado como isso aí o que que é é um mau uso da filosofia o cara não aprendeu a ser crítico ser crítico é você fazer críticas de quando você tem direitos e os direitos não foram atendidos seja lá para o para o cara que chutou o cachorro na rua e você acha que ele é cruel seja para a televisão que você não recebeu seja para o governo que é corrupto quer dizer a criticidade não pode ser dirigida ela tem que ser ampla tem que ser aberta expansiva você criou tocou no ponto chave como a gente já tocou na ferida a gente está falando de estado está dando uma polêmica lá no Paraná sobretudo em Curitiba porque no programa no Blitz do Consumidor que é o programa que eu faço lá no Paraná nós abordamos sobre uma instituição de ensino que é estatal que é estadual o colégio público que oferta lá um curso de técnico e tem várias irregularidades no curso eu levei isso para a televisão fizemos uma crítica contra a direção administrativa da escola e contra o estado porque está sendo conivente com a direção interna e teve muitos elogios no vídeo pessoas falando parabéns é isso mesmo como também teve uma boa parcela daquelas pessoas que falam mas isso não é a televisão que tem que resolver ou isso é o estado não pode ir contra o estado no Brasil não pode ir contra o estado ou então pior as pessoas se inflamam se você faz uma crítica porque não conhece o que é uma crítica ou então pior a ideia de que o ensino não é mercadoria uma como é que fala uma um slogan um slogan da esquerda ensino não é mercadoria alunos não são clientes alunos não são clientes isso é um lado isso é um lado que não corresponde a verdade por quê? porque o ensino é produto e se está numa sociedade como a nossa esse produto vai se mercadorizar exato e aí aparece o direito a mercadoria ensino exato eu interroguei uma professora aí você pode adicionar sim o PROCON para questões eu interroguei uma professora veja como não restringe o direito amplia de forma alguma deixa ele mais intenso eu interroguei uma professora eu falei assim quando você ensina um colégio uma faculdade quando ele está prestando um serviço ele está ou não prestando um serviço ensinar é fornecer a escola fornece serviço e o código de defesa diz bem claro que qualquer pessoa ou estabelecimento que forneça algum serviço se enquadra dentro do código de defesa do consumidor o próprio delegado que está na polícia que está lá na sua sala ele também está enquadrado no código de defesa do consumidor se você vai lá para fazer um boletim de reconhecer e não quer atender por isso o código de defesa também ampara para que ele está incorrendo no crime de prevaricação pode ser acionado pela corrigidoria também pode acionar o próprio delegado no PROCON então todos os mecanismos estatais e privados estão se enquadrados e por isso quando eu levei esse caso dessa escola desse curso técnico-bebiente deu tanta polêmica para você ter uma ideia foram em quatro dias mais de mil exibições nossa e todas as pessoas comentando e sempre vários comentários ali embaixo ou seja as pessoas não entendem como o Paulo bem colocou o que é de fato uma crítica porque não tiveram esse conhecimento lá na filosofia é um conhecimento anterior então está criticando um órgão estatal é um reclamão é um brigão é um briguento Davi eu quero aproveitar que a gente vai encerrar o programa vou pedir para você divulgar seu programa falar um pouco e falar que é um orgulho ter um filósofo apresentando um programa fazendo o bem para a sociedade que a gente está precisando disso na TV é um prazer receber você aqui obrigado Francisela e obrigado Paulo primeiro admirável muito bacana eu tenho acompanhado o trabalho de vocês ali também os entrevistados que vocês estão trazendo assim de extrema competência como você por exemplo essa vaidade exaltar minha vaidade é que o tema é esse mas parabenizar mesmo porque a iniciativa é muito boa e é muito válida e faz com que a gente chegue com mais proximidade aos jovens que desconhecem talvez a filosofia aqueles que ainda não entraram na academia e é claro divulgar também lá o Blitz do Consumidor ele vai ao ar pela TV Cultura Regional do Paraná canal 23 UHF nós estamos lá às 19 horas diariamente de segunda a sexta eu escrevo também na Gazeta do Povo que é o jornal de maior circulação que tem lá no Paraná tanto como professor de filosofia no caderno vestibular como como defesa do consumidor como especialista em direito do consumidor isso vai no caderno de cidadania e economia escrevo também em São Paulo aqui em São Paulo em dois jornais o Diário de Santos e também a Tribuna de Santos que circula em toda a Baixada Santista a gente vai conseguindo levar um pouquinho mais durante essas férias a gente não some não o filósofo trabalha 24 horas procura a gente na internet sempre que precisar e sempre que quiser um beijo até ano que vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto